Bom dia a todos, quer dizer a todos e todas, mas infelizmente não temos muitas mulheres nessa mesa, não é? Isso mostra que a gente vai precisar avançar muito na política de inclusão das mulheres no processo político. Queria saudar a imprensa que está aqui, saudar muito especialmente nosso presidente Lula, nosso ex-governador Geraldo Alckmin, meu colega, meu amigo, presidente do PSB, o Carlos Siqueira. Em nome dele, saudar todas as lideranças que estão aqui representando o PSB e o PT. Sei que hoje é um dia muito especial e muito significativo para nós. PT e PSB têm uma longa história política de caminhada juntos, seja no governo, seja na oposição. Temos juntos os principais embates pela democratização do país e hoje temos uma sólida aliança e caminhada no Congresso Nacional. Também nos movimentos sociais, no enfrentamento ao que significa esse governo da desconstrução, ao governo de Jair Bolsonaro. E receber hoje os companheiros do PSB aqui, receber Carlos Siqueira aqui nessa reunião, para que a gente converse sobre o nosso presente e próximo, futuro e imediato, que é o processo eleitoral de 2022. E nessa construção vamos caminhar juntos. Caminhar juntos em nome da democracia, em nome da soberania brasileira, em nome dos direitos do povo. Não é possível mais nós vermos o Brasil na situação que está. Um país com tanta riqueza natural, um país com tanta potencialidade, a maioria do seu povo passando a necessidade. A fome voltou nesse país, o desemprego, a baixa renda. O que nós temos é a desesperança. Acho que aqui nessa mesa, com esses dois partidos e outros que vão nos acompanhar nesse processo, tenho certeza que a gente vai se tornar a esperança desse povo. E temos muita responsabilidade, muita responsabilidade. Aqui a gente não começa a construção de uma aliança, de uma caminhada conjunta só de partidos. A gente inicia aqui um processo de um movimento que tem que ser grande, amplo, em favor do Brasil e do povo brasileiro. Então, prazer imenso tê-los aqui, prazer imenso se queira a gente poder estar aqui hoje com as nossas direções partidárias. Queria só apresentar quem está aqui do PT, que representa a nossa direção, nosso líder no Senado, Paulo Rocha, Paulo Teixeira, nosso secretário-geral, José Guimarães, que é nosso vice-presidente e também coordenador do grupo de trabalho eleitoral, Aloysio Mercadante, que preside a Fundação Perseu Abramo, o Emílio, que representa aqui a Assembleia, nossa bancada na Assembleia Legislativa, e o Reginaldo Lopes, nosso líder da Câmara no Senado. Na Câmara. Passa a palavra. Obrigado, presidente Iglesias, presidente Lula, governador Alckmin. Bom dia a todos e a todas. Com muito prazer e com muita satisfação que vou fazer, em instantes, a entrega de duas cartas. Um é o presidente Lula e outro é o presidente Iglesias, apresentando a proposta do Partido Socialista Brasileiro, do nome do governador Geraldo Alckmin, para compor a chapa presidencial. Também tenho o prazer de apresentar aqui as pessoas que estão representando o Partido Socialista nessa reunião. Governador Paulo Câmara, também vice-presidente nacional do partido. O prefeito de Recife, João Campos, o governador Márcio França, também integrante da Executiva Nacional, aliás, todos aqui estão representando. O nosso deputado e candidato ao governo de Pernambuco, o próximo governador de Pernambuco, espero, Danilo Cabral. O nosso querido Alessandro Molon, também pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. O nosso deputado estadual, Caio França, e o ex-prefeito e ex-deputado federal do ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Então, passaria as mãos, com muito prazer, vai para a honra nossa, o presidente Lula e a presidente Iglesias, a carta do PSB, com indicação do governador Geraldo Alckmin. Obrigado. 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 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, governador Geraldo Alckmin, querida colega, presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, senhores integrantes da direção nacional do PT, companheiros integrantes da direção nacional do PSB, já todos aqui nominados. E com muito prazer e com muita alegria que nós passamos, acabamos de passar as mãos do presidente Lula e da presidente Iglesias, uma carta onde fazemos uma avaliação da conjuntura nacional e, ao mesmo tempo, fazemos a sugestão ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores do nome errado, o nome de uma figura que tem um histórico muito positivo nesses 35 anos da democracia brasileira e tenho a honra de dizer que hoje participa do nosso partido como seu filiado, o mais novo filiado e o mais ilustre deles, governador Geraldo Alckmin. Uma figura que nos orgulha a todos nós e que terá, nesta eleição presidencial, um papel histórico a cumprir ao lado do presidente Lula, nesse momento em que o país vive uma situação excepcional, em que a democracia brasileira, ela corre sérios riscos e de que temos uma crise política, sobretudo política, é a mãe de todas as crises e, em decorrente dela, uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, entre tantas outras. E que o presidente Lula, todos nós do Partido Socialista compreendemos, o presidente Lula reúne, no nosso ver, as melhores condições de agregar forças políticas e sociais da sociedade brasileira para vencer o bolsonarismo, para vencer a ameaça autoritária. E essa participação do PSB, na figura do governador Geraldo Alckmin, será muito importante, será marcante, definitivamente, porque ela acena para um setor político que nós entendemos como defensores que somos de uma frente ampla. E mais do que uma frente, a que falou a presidente Iglesias, eu concordo muito mais, precisamos criar um movimento em torno da candidatura de Lula, um movimento que seja o mais amplo possível e reúna todos os setores sociais, políticos e econômicos dentro de uma perspectiva de mudança e de assegurar o retorno à plenitude democrática. Mas um retorno também que signifique uma mudança e uma revitalização da democracia brasileira. Não pode ser apenas, a democracia não pode ser para nós uma palavra vazia, uma palavra que não dê retorno à população, que a população não se sinta efetivamente participante ou que não participe apenas com o voto de dois em dois anos, mas que ela sinta o retorno de uma democracia que lhe coloque em melhores condições de vida e que o nosso país, nas mãos do presidente Lula, possa voltar a crescer, a gerar empregos, a gerar renda, a motivar a indústria brasileira a se tornar uma indústria que possa ser competitiva do ponto de vista nacional e internacional, a tornar os nossos produtos que nós apenas somos exportadores, que eles também possam ser em grande medida, aqui no Brasil possam ser processados e agregar valor, porque isso significa também milhões de empregos para os brasileiros, que o nosso ensino possa ser de melhor qualidade e possamos avançar, inclusive dando maior eficácia ao sistema único de saúde, que é uma das grandes conquistas dos 35 anos de democracia, porque as pessoas de democracia, porque as pessoas só sabem falar da política e das coisas ruins, mas esquece que nesses 35 anos nós conquistamos o sistema único de saúde, o seguro-desemprego, a assistência social, a aposentadoria social rural e tudo isso se naturalizou como direito e é importante que tenha se naturalizado, mas além dessas conquistas há enormes desafios ainda a serem vencidos pelo mundo da política. E só a política e a boa política pode efetivamente desenvolver as grandes potencialidades do nosso país, que são imensas, possamos dizer ao mundo o que queremos fazer da Amazônia, que queremos conhecer a sua biodiversidade, a sua biotecnologia, que possamos transformar esse conhecimento em empreendimentos econômicos, capaz também de gerar milhões de empregos e possamos fazer do Brasil aquilo que ele merece ser, um grande país com autonomia, exercendo plenamente a sua soberania, que não seja uma soberania apenas de retórica, mas seja uma soberania de conquista, de conquista de tecnologia de ponto, que possa pôr o país na quarta revolução industrial, que possa levar o nosso país a um grande momento. E acho que essa figura do presidente Lula, que é o único líder popular que existe no país, até aqueles que não gostam dele, e não são tantos assim, também reconhecem a sua liderança e é importante, mas neste momento o que está em jogo é a democracia. Por isso que nós dizemos que essa eleição não é uma eleição esquerda contra direita, essa eleição é uma eleição da democracia contra o autoritarismo. Ou nós ganhamos a eleição e reestabelecemos a democracia, ou então nós não teremos mais democracia. Ou seja, esta é a eleição mais importante das nossas vidas. Nós que restabelecemos a democracia com a luta de milhões de brasileiros em 1985, agora precisamos restabelecer a sua plenitude. E restabelecer a sua plenitude será pelas mãos honradas do presidente Lula e do governador Geraldo Alckmin. Muito obrigado e muita sorte, presidente. Então nós vamos seguir aqui. Eu só quero também saudar aqui a companheira Janja, que está aqui, a companheira Gabriela, o doutor Marco Aurélio, o doutor Manuel, que nos acompanham também. Vou passar a palavra ao companheiro Geraldo Alckmin. É companheiro mesmo. Começar retribuindo a companheira Glazer, saudar o presidente Lula, presidente Carlos Siqueira, Janja, a Lula manda um abraço. Esse foi aniversário do meu filho Tomás, então ela está numa celebração religiosa. Vamos cumprimentar aqui o governador Paulo Câmara, saudando todos os companheiros do PSB, nosso líder, Paulo Rocha, saudando todos os companheiros do PT. Sendo alegria, primeiro agradecer ao PSB. Duplo agradecimento pela acolhida, fraterna, amiga. Nos reencontramos aí companheiros de longa jornada, como o Márcio França, que nos sucedeu no governo de São Paulo, companheiro de chapa, antes secretário de Estado. E conhecemos companheiros e companheiras novas no PSB. E agradecer também a confiança, a honra, a indicação do nosso nome ao PT e ao presidente Lula para a possibilidade de compormos aí uma chapa para trabalhar pelo país. Aqui foi bem explicitado o momento grave que nós estamos vivendo. A realidade não é hora de egoísmo, é hora de generosidade e grandeza política, de desprendimento e de união. Política não é uma arte solitária. A força da política é centrípeta. E nós vamos somar esforços aí para a reconstrução do nosso país. É lamentável, eu que entrei na vida pública, presidente Lula, como o senhor, lá atrás, para redemocratizar o Brasil, nós vermos hoje um governo que atenta contra a democracia e atenta contra as instituições. E melhor, define as nações que vão bem, é exatamente ter boas instituições. E o inverso de boas instituições é a autocracia. É o governo do eu quero, eu faço, por cima da lei, da vontade própria e do interesse público, do interesse do povo. O resultado é a maior crise das últimas décadas, violência e fome, violência e miséria. O trabalho é a esperança, o jovem, o dobro do desemprego, 30% de desemprego entre os jovens. O presidente Lula, no último ano de seu governo, em 2010, o PIB brasileiro cresceu 7,5%. Esse é o empenho, era somar os meus esforços aí ao presidente Lula e a todos, para a gente recuperar emprego, renda oportunidade para as pessoas combater essa carestia absurda e a população poder ter dias melhores. Acho que chega de sofrimento para o povo brasileiro. É com esperança, com entusiasmo, com amor, que vamos colocar o nosso nome à disposição, Carlos Siqueira, para que a gente possa somar os esforços e trabalhar pelo Brasil. É com honra e entusiasmo que nos colocamos à disposição. Muito, muito obrigado. Muito obrigada, governador, governador Geraldo Alckmin. Queria, Carlos Siqueira, agradecer ao Partido Socialista Brasileiro por essa indicação. Também agradecer o apoio, a disposição da construção da coligação, resultado de uma caminhada que aqui eu já mencionei, que fizemos em conjunto. E vamos, com certeza, levar à direção do partido, à direção da nossa federação, aos demais partidos que estão construindo conosco a coligação. Nós recebemos com muita alegria e com muito carinho a indicação do PSB. E, repetindo o que o governador Geraldo Alckmin falou na sua filiação lá no PSB, que eu estive junto, todos nós aqui temos lealdade com o futuro do país. É isso que nos move a fazer esse grande movimento que estamos começando a consolidar aqui. Então, muito obrigada. E passo a palavra agora ao presidente Lula. Eu penso que, mesmo daqui, acho que dá para ouvir. Eu queria começar agradecendo a direção. A nossa história conjunta de luta pela democracia, pela recuperação do direito de melhoria, da vida do povo trabalhador, é muito louca. O símbolo maior de vocês foi o nosso doutor Miguel Arraes. Foi o único político que eu fui receber quando votou. Foi o único político que eu me dirigei. Ei. Para recebê-lo, foi um grande convívio. Ame, Pernambuco. E de lá para cá estabelecemos uma relação muito forte. O PSB participou de quase todas as eleições. Mesmo nas que o PSB disputou comigo no segundo turno, o PSB esteve junto e participou do governo. Portanto, a nossa relação é histórica. E nós conseguimos demonstrar às forças políticas do Brasil de que é plenamente possível duas forças que têm projetos diferentes, duas forças que têm princípios iguais, podem se juntar na hora que o momento é de interesse do povo brasileiro. Então, se queira, minha gratidão ao PSB e aos companheiros da direção do PSB. Aos companheiros do PT, Gleis, eu queria te dizer que o selamento desse acordo, dessa proposta, que foi feita agora, e que você certamente levará para a executiva do partido e para o diretor do partido, é uma demonstração do esforço que você tem feito na perspectiva de construir o melhor da política brasileira para que a gente possa ganhar essas eleições em 2022. Eu queria estabelecer um critério de relação entre eu e o Alckmin agora. Daqui para frente, você não pode mais ser tratado de ex-governador, eu não posso ser tratado de ex-presidente, você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin, e fica selado que nós estamos mudando. E isso significa a gente tentar esclarecer a opinião pública uma coisa que muita gente não percebia, mas que agora está percebendo. Feliz era este Brasil quando a polarização se dava entre PSDB e PT. Entre Lula e Serra, entre Lula e Alckmin, entre Suplicy e Fernando Henrique Cardoso, entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, entre Dilma e Serra, porque era uma política civilizada. A gente terminava um comício em qualquer lugar deste país, você entrava no restaurante, estavam as pessoas do PSDB com as camisas do PSDB, tomando cerveja, entrava as pessoas com a camisa que me apoiava, do PSDB, do PT, a gente ia se cumprimentar, e dependendo da relação da amizade, até uma cervejinha juntos a gente tomava. Hoje, isso não é possível. Porque não está estabelecida na disputa, sabe, a polarização civilizada. Porque a palavra polarização tem que ser entendida como normal quando joga Corinthians e Palmeiras, Santos e São Paulo, esporte Santa Cruz, esporte náutico. Ou seja, quando o Ceará disputa com Fortaleza, tem uma polarização imensa. Entretanto, é uma polarização civilizada, em que as pessoas se respeitam, em que as pessoas se tratam como humanos. Hoje, nós não temos isso no Brasil. Hoje, nós temos uma política de ódio pré-estabelecida, em que o adversário não é adversário, é inimigo. O adversário não é para ser vencido, é para ser abatido. E assim é que se faz política nesse nosso querido ano, em que o Brasil completa 200 anos de independência. Eu, quando deixei a presidência, Alckmin, eu imaginava que em 2022, a gente ia ter um Brasil mais próximo da França, mais próximo da Inglaterra, sabe, do ponto de vista das conquistas do direito do povo trabalhador, da renda per capita do nosso povo, da qualidade da saúde. Doze anos depois, a gente percebe que, em pouco tempo, houve um retrocesso nesse país que eu não imaginava que pudesse acontecer. confesso a vocês, eu não imaginava que, em tão pouco tempo, pudesse ser destruído coisas que nós levamos muito tempo para fazer. E vocês sabem que não foi fácil fazer o que nós fizemos. Não foi fácil reestabelecer o crescimento econômico depois da crise de 2008. Por isso é que eu digo sempre, se a gente não tem coragem de teimar, se a gente não acredita, se a gente não constrói uma causa pela qual a gente tem que ser motivado politicamente, a gente não faz. É que nem compra de um objeto para dentro de casa. Quantas vezes você fica pensando, ah, eu não vou comprar uma televisão nova porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não vou comprar uma geladeira porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não quero fazer uma prestação. A gente não tem que ter medo de ter uma dívida quando essa dívida é para construir um ativo novo. Quando é para construir uma coisa que vai fazer a tua família bem e que essa dívida está dentro daquilo que você pode pagar. Aqui no Brasil, toda vez que se fala de que é preciso fazer contenção, de que é preciso ter uma justiça fiscal, sempre a corda arrebenta do lado dos direitos do povo. É a saúde que é maltratada, é a educação que é maltratada, é a aposentadoria que é maltratada, ou seja, sempre se tira um pouquinho a mais do povo para que se faça as chamadas reformas que atendam aos interesses do sistema financeiro receber aquilo que eles acham que o Tesouro lhe deve. Então, esse dia, para mim, é importante. Eu, o Alckmin, tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores irá aprovar o seu nome como candidato a vice. que eu, pessoalmente, pessoalmente, quero dizer que já fui adversário do Alckmin, já fui adversário do Serra, já fui adversário do Fernando Henrique Cardoso, e nunca nos desrespeitamos, nunca deixamos de nos tratar de forma civilizada. Enquanto presidente, eu visitava o Estado de São Paulo, o Alckmin como governador, o tratamento sempre foi respeitoso, civilizado, dentro daquilo que a democracia e que o bom modo do humanismo exige que as pessoas façam. Com o Serra, a mesma coisa, com o Fernando Henrique Cardoso, a mesma coisa, e é isso, Alckmin, que nós vamos fazer nesse país. Outro dia, respondendo ao jornalista, eu falei, olha, ninguém tem mais experiência de serviço do que o Alckmin. Ele foi vice do Mário Covas, e o Mário Covas era um companheiro turrão. Pense num companheiro turrão. Eu, de vez em quando, dizia que o Mário Covas não tinha aprendido na escola a palavra obrigado, porque, mais ou menos, igual o que eu tinha dificuldade de falar obrigado, e você ficou seis anos de vice. Seis anos. E o Mário Covas era uma pessoa, tem dois políticos no Brasil que eu falo que eu gosto de graça, não preciso falar bem de mim. Era o Mário Covas e o Riquião. Com todo o jeito deles, eu gostava de graça deles. E o Alckmin aprendeu o serviço do Covas durante seis anos, depois foi governador, vários mandatos, e vocês sabem que isso nós precisamos para consertar o Brasil. A experiência do Alckmin, a minha experiência, e os compromissos que nós temos que assumir. Porque é importante o PSB saber que, na hora que for selada a definição do Alckmin existe, vocês vão participar da elaboração do programa de governo, vão participar da combinação, da montagem do governo, e, antes disso, a gente vai ter que combinar como ganhar essas eleições. Porque essa chapa aqui... É importante saber que essa chapa aqui, se ela for formalizada, não é só para disputar as eleições. Talvez, ganhar as eleições seja mais fácil do que a tarefa que nós teremos pela frente para recuperar esse país. nós vamos conversar com toda a sociedade brasileira. Nós vamos conversar com grandes empresários, com médios empresários, com pequenos empresários, com micos empresários, e vamos conversar muito com o povo trabalhador desse país. Vamos tratar com o mesmo respeito um catador de papel na rua desse país, um empresário da maior empresa desse país. Vamos tratar com o mesmo respeito um trabalhador sem terra e um grande fazendeiro. Nós queremos mostrar que nós queremos governar esse Brasil para todos, mas as pessoas têm que saber que o nosso coração estará voltado para as pessoas que mais necessitam, para os desvalidos, para as pessoas mais pobres. Não é possível, não é possível, sabe, que na segunda década do século XXI a gente não tenha como assumir um compromisso de que esse povo vai voltar a viver dignamente, vai voltar a viver decentemente, vai ter respeitado. Ó, que você está lembrado que quando nós criamos o SUS, o SUS nunca foi aceito pela elite econômica brasileira, pela elite da saúde brasileira, o SUS sempre foi avacalhado pela imprensa. Quando veio a pandemia, o SUS demonstrou todo o seu valor. e se não fosse o SUS, se não fosse os abnegados médicos, enfermeiros e funcionários do SUS, possivelmente a gente não tinha só 650 mil mortos, a gente teria mais de um milhão. Porque metade das mortes que nós temos, ela tem que ser jogada nas costas de um presidente que teve um comportamento genocida, de não acreditar na vacina, de não acreditar nos remédios que a ciência orientava a gente a comprar e que fez com que o seu ministro da saúde montasse uma quadrilha de comprar vacina. Porque é isso que foi montado, é isso que ficou patenteado no resultado da CPI. Então, companheiro Alckmin, eu sei que você, lá da Pindamoyangaba, sabe, até o dia de hoje, teve uma batalha, muita batalha. Eu sei que você gosta de café e nas padarias. Acho que você é capaz de conhecer todos os nomes dos padeiros. Não sei se você conhece o nome do técnico do Curitiba, porque todo português a gente pensa que é padeiro. Agora não. Todo português é técnico de futebol, sabe, e uns ganham e outros perdem. Lamentavelmente, o meu está perdendo. Mas eu quero te dizer que nós vamos fazer, dessa experiência tua, dessa minha experiência, nós vamos fazer disso um instrumento para que a gente possa recuperar esse país. e recuperar esse país com aquilo que o povo precisa. Você sabe. O que o povo quer? O povo quer ter o direito de morar. O povo quer ter o direito de comer. O povo quer ter o direito de estudar. O povo quer ter o direito de ter acesso às coisas, à cultura, ao lazer. O povo quer tomar água limpa. O povo quer ter o direito de usufruir daquilo que ele produz. é só pegar a Constituição, pegar a Bíblia e pegar, sabe, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ali está tudo escrito que o povo tem direito a tudo o que ele reivindica e que a gente não consegue cumprir. Então, veja, eu vou me dedicar de corpo e alma. Primeiro, para que essa aliança seja definitiva. Segundo, vamos percorrer esse país. Vamos percorrer. Sabe, vamos de Roraima ao Chuí conversar com esse povo e explicar o que nós vamos fazer. Assumir compromisso com esse povo porque nós temos que provar para a sociedade brasileira que esse Brasil está precisando de amor e não de ódio, que ele está precisando de humanismo, sabe, e não de arma, que ele está precisando de emprego e não de violência, que ele está precisando de salário, e não de bravata. Hoje, a inflação foi declarada do mês, parece que um, 28, sabe, é a maior inflação dos últimos 28 anos. E parte dessa inflação está debilitada nas costas de quem governa esse país. Porque uma parte da inflação é energia. É energia elétrica, é óleo diesel, é gás, é gasolina. E a outra é o alimento. Não sei se você sabe, até a Conab, que a gente utilizava de forma extraordinária, sabe, como um instrumento para fazer estoque regulador, acabou. Hoje, nós não temos estoque de nada e diminuiu a área de plantio de feijão, a área de plantio de mandioca, daquilo que é essencial para a sobrevivência do nosso povo. Então, esse é um compromisso. Compromisso meu, um compromisso do meu partido, um compromisso seu e um compromisso do seu novo partido. Nós estamos dando uma demonstração muito forte ao Brasil. Muito forte. Abre. Nós estamos colocando juntos as nossas experiências, a vontade de lutar e a luta histórica do PSD junto com o PT para a gente recuperar o Brasil para o povo brasileiro e aos olhos do mundo. Por último, queria fazer uma sugestão a você e a Gleice, que na próxima reunião, para cada homem na mesa, tem uma mulher. Porque eu fui para o México agora e descobri que no México a Câmara dos Deputados tem 52% de mulher. O Senado tem 46% de mulher e nas prefeituras eles já têm 35% de mulher. Eu não quero chegar tanto, tão rápido, mas pelo menos repartir um pouco mais de cadeira e colocar mais mulher. O governo tem 50% de mulher. Olha lá, aqui tem um prefeito que já tem 50% de mulher. Então, Siqueira, parabéns, um abraço. Alckmin, você será recebido como um velho companheiro dentro do nosso querido Partido dos Trabalhadores. Obrigado, Lace, pela grandeza do gesto e obrigado, Siqueira. Um abraço. Aplausos. 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 Aplausos.